Olá galerinha, sejam todos muito bem-vindos, esse é o canal Categorias de Base, para você que já é inscrito, valeu, muito obrigado, para você que não é inscrito ainda, se inscreve aí que você vai receber notícia de Categorias de Base o tempo inteiro para você aí, e também dá uma curtida no vídeo, é muito importante quando você curte, as pessoas às vezes assistem nossos vídeos, não liga, não curte, mas quando você curte, você ajuda bastante a gente que está aqui produzindo conteúdo, já curtiu? Posso falar do assunto? Beleza, obrigado por ter curtido aí, olha, hoje eu vou falar de um assunto que talvez muitos de nós não esperávamos, não era o que a gente queria, o que nós estávamos esperando, era uma notícia diferente, mas infelizmente nós não vamos ter o Campeonato Paulista mais esse ano nas categorias de base, é isso mesmo, já saiu a nota ali, a CBF já disse que não tem grana, eles estão com 40% a menos de valores de arrecadação no seu caixa, e por conta disso, algumas coisas eles vão ter que enxugar esse ano, e infelizmente eles vão começar pela base, né, então não tem verba para poder começar no carro, nem continuar, né, os campeonatos que já estavam rolando, né, por exemplo, o Estadual Paulistão vai continuar, mas aquele que não começou, né, que é o Campeonato Paulista de base, infelizmente nós não vamos ter, porque não há verba para começar, eles têm que conseguir terminar agora, né, o que estava rolando, e de portas fechadas também, né, então já tem uma porção de notícias que também, assim, são meio desencontradas, uns estão falando do dia 2, outros estão falando do dia 11 de maio, mas enfim, o importante é que volte logo, né, que o elenco do profissional volte a treinar, e quem sabe já volte a treinar as categorias de base também, mas o Campeonato Paulista não vai ter, poxa, é muito chaco, não vou ter o Campeonato Paulista, como é que eu faço para o meu currículo, cara, a verdade é que, assim, você não vai ter o Paulista de 2020 no currículo, e ninguém mais vai ter o Paulista de 2020 no currículo, então, não precisa ficar preocupado, né, eu acredito que isso daí não vai atrapalhar você, nós temos aí mais um finalzinho de ano, que pode ser que aconteça alguma outra competição, tem campeonatos menores aqui em São Paulo, como Copa Ouro, que havia começado, ela é mais curta, pode ser que eles continuem, se não me engano, estava no segundo ou terceiro jogo da Copa Ouro já, então, esse campeonato, acho que eles podem dar continuidade agora, no final do ano, porque ele é um campeonato também curto, e também a Paulista Cup, né, que acontece nas categorias 15, 16, 17, 18, né, acho que eles têm até o sub-19 agora na Paulista Cup, 11, 13, tem várias categorias, então, vai dar para você jogar a Paulista Cup também, eu acredito que eles vão fazer, porque eles têm a Paulista Cup no primeiro semestre, e tem no segundo semestre, a do segundo semestre cabe dentro do calendário mesmo, com toda essa situação, então, gente, é assim, qual que é o foco agora, né, porque a gente falou muito sobre o Campeonato Paulista, a expectativa de Campeonato Paulista, eu mesmo estava na maior expectativa para poder gravar o Campeonato Paulista, para poder ir lá ver os jogadores, e não vai ter, então, a gente tem que focar agora em quê? Você que não está em clube, focar em entrar em um clube, né, porque, assim, qual que é a minha dica para você? Mesmo que você não jogue o Campeonato Paulista, mas você esteja dentro de um clube, que isso daí vai dar rodagem, né, vai dar minutos para você aí dentro do mundo do futebol, isso aí vai te ajudar lá na frente também, então, não desanima, não se entristece, continua treinando, você que está em quarentena treinando, continua treinando forte, você que não está treinando, já começa a treinar, porque, voltando ao profissional, o próximo que volta é a base, não temos a data exata ainda, mas o próximo que volta é a base, até porque também assim, né, já volta meio mesclado, porque tem muito moleque do sub-20 que já está no elenco profissional, tem alguns do sub-17 que estão no elenco profissional, provavelmente já volte a treinar ali, acho que não vai voltar a treinar logo com o grupo principal, mas vai voltando, na sequência as categorias inferiores, então, gente, o foco agora é entrar em um clube, treinar forte e conseguir jogar algum campeonato nesse fim de ano, beleza? Não era o que a gente esperava, não era o que a gente queria, mas aconteceu, faz parte da vida, é bola para frente, você que está pensando em desistir, não desista, vá até o fim, conclua o teu ano de sub-17, você que é segundo ano de sub-20, não desista, conclua o teu ano de sub-20 e tenta subir para algum lugar profissional, principalmente você que está em clube ou estava em clube, que tem rodagem, que tem condições, não para, não desiste, vai para cima, beleza? E a partir dos próximos vídeos, se falando de categoria de base, a gente não vai mais falar do Campeonato Paulista e vamos falar dos próximos campeonatos, vou começar a investigar o que vai acontecer de campeonato para poder ir para vocês, para vocês ir correndo atrás, beleza? Valeu, até o próximo vídeo, ó, se tiver alguma dúvida, pode mandar pergunta para mim, as perguntas que eu tenho aqui dos vídeos de dica com o professor Reinaldo, nós vamos continuar fazendo também, o próximo agora vai ser de volante, né, a gente fez desagradão ser volante depois de meia, beleza? Pessoal, valeu, obrigadão, até o próximo vídeo e um forte abraço!